Olá malta, hoje vamos fazer um vlog diferente, vamos buscar um Tesla, ou é um corte de inglês, porque os vídeos que eu tenho feito com Teslas aqui no canal têm sempre sido assim, e sim desde amanhinho, porque temos um carro uma manhã, uma tarde, dá para filmar aquilo muito especificamente e devolver, agora a Tesla vai-nos emprestar durante 6 dias, e portanto vamos usar o carro durante bastante tempo para ver como é que é no dia-a-dia, no dia-a-dia, portanto, agora é para a herói ele corta de inglês, vou levantar o bicho, bora! Já temos o bicho! É preto, tem bancos branquinhos, aí está aqui carregadíssimo, 100% de bateria, ele está a dar em função dos quilómetros e da javardeira que andaram a fazer nos últimos quilómetros, a nível de arranques e não sei o quê, pelo gráfico posso ver que andaram bastante animados a fazer test-drives a este carro, portanto, em função disso, o Tesla aqui está a dar uma autonomia expectável de 450 quilómetros, o carro tem 1000 quilómetros, eu fui buscá-lo agora, deixámos na folha 999 quilómetros, portanto, já fez a rodagem, ah, isto não tem motor, não é para se fazer a rodagem, agora vou fazer quilómetros com isto, vamos embora, eu tenho a minha reunião para irem já, portanto, às 3, portanto, vou ter que ir para a reunião e... e depois logo falamos, está bem? Olha para isto, uuuuh, só curtir, só curtir. Seguidora, seguidora, temos um taxista! O taxista apanhou-me a gravar coisas e ele vê o canal, um abraço para ele se estivés a ver. Paragem aqui, na Repsol do aeroporto, que tem aqui estes carregamentos e hoje, hoje, que não está cá ninguém, basicamente, tenho eu aqui o carro carregadíssimo. Eu quero ver quando eu precisar, se pois isto vai estar livre, enfim, que se calhar com este Tesla não vai dar tempo para gastar tanto, vamos ver. Vou fazer uma pausazinha para comer qualquer coisa muito rapidamente, porque estou a pessoa andar sempre para editar vídeos e ir para reuniões e depois não sei o que mais, não tem tempo depois para fazer nada, portanto, vou só comer uma buchazinha rápida, que não é a melhor coisa do mundo, mas é só para desenrascar. Entretanto, tenho Spotify, portanto, posso ter aqui uma playlist, os gajos da Tesla, tenho aqui uma Spotify ligada, portanto, tenho acesso a Spotify, que é ótimo. A compara não está para adicionar este vídeo, está bem? Só para que fique claro. Vou fazer unboxing. Ah está. Fui eu que tive a película com mil quilómetros do Plafonier aqui do Tesla. Vou aqui até com duas pessoas que têm duas motas muito especiais e que me deixaram dar uma voltinha delas. São duas ondas que vocês depois vão ver em breve no canal e hoje vai ser o dia de gravar essas motas e pá, parecem a moto do Batman, que é de uma delas, uma mais que a outra, mas são duas scooters que têm depois como base, ou serviram de base para aquilo que é hoje a minha íntegra, que é engraçado. Portanto, eu vou experimentar a minha íntegra ligeiramente diferente. Vá, bora lá até com eles, mas é porque eu estou um bocadinho atrasado. Vá, bora. Já está. Opa, já estou no spot, se bem que eles ainda não chegaram, portanto, eu queria vos falar aqui de duas coisinhas muito rápidas que me estão a enervar um bocadinho no Tesla. A saber, ele tem este teto panorâmico gigante que vem até aqui, se bem que depois a partir daqui está meio em um vidro fumado, portanto, porque é bastante também vocês estão a ver, não é? Mas pronto, então, quando vocês lá vão com o sol de frente, tem esta chapeleira aqui, este parasol, que, pá, é giro, fica giro. Problema. Como o carro é silencioso como tudo, nos buracos, isto faz barulho e vai mesmo aqui ao lado do ouvido, é um bocado irritante. Pois, outra coisa que eu quero mostrar. O carro é tão grande, tão grande, que uma pessoa quando vai aqui sentada e quer andar assim à camionista, tem que se fisicamente inclinar aqui para o lado para chegar cá, porque senão apanha uma ganda balda e não sou a que é, e não está, tem que andar assim para, pronto, porque é estupidamente largo, pá, de resto, adoro. Já acabámos as filmagens e agora vamos lá em voltinha com a Tati e o Carlos para, que está a filmar para o canal dele, por isso é que vai fazer esta figura. Como é que é, pá? Vou-vos mostrar, olha para esta categoria, para a primeira vez, primeira vez que eu vejo um ensaio a um Tesla, de capacete. Pronto, eles vão cá na área um Tesla, portanto vou-na à primeira vez, vamos ver. E agora, temos aqui uma maneira que é, driving, modo chill, que é, o acelerador fica assim, eu posso carregar bastante no acelerador e ele vai andando. Eu tenho o modo standard, que ele fica mais, fica mais, fica mais imediato, fica mais imediato a reagir ao acelerador, mas não há barulho, eu vou-me calar para vocês verem a diferença. Pessoal, você não tem noção do que é que é estar aqui no, no Tesla, ok? É, vamos agarrar, olha, é melhor agarrar, já percebi. Ah, exatamente, exatamente, o bicho anda. Sem barulho. Isto são o quê? 500 cavalos, velho? 500 cavalos, mais ou menos, uma cracaça aqui de mais de duas toneladas, que o X é pesadíssimo. E... Não se ouve nada. Não se ouve nada. Agora está ele ali a gravar as coisas para o canal dele e vai ter umas imagenzinhas e tal, vai explorando ali o carro, o carro aberto e tal. Por hoje já chega, amanhã, amanhã vamos fazer outra coisa também gira. Portanto, vamos ver a reação também da malta noutro sítio. Hoje é domingo, é o primeiro domingo do mês e, portanto, há cintraclássicos. E como hoje não tenho que gravar nada, posso-me dar ao luxo de ir fazer uma pequena visita a esta malta boa dos clássicos, com um carro que não é bem um clássico. Portanto, não sei como é que a malta vai reagir. Eu não tinha outro, malta. Está bem, o rally está a arranjar ainda, não dava para ir com outro. Eu só quero dar um abraço a vocês e ver se está tudo bem. E como está assim meio de chuva, não sei como é que foi a adesão hoje. Foi muita malta ou não. Epá, mas vamos ver. Está bem? Vamos ver quem é que lá está. E se me deixar entrar, que essa também, vamos lá ver. Olha um MX3 V6! V6! Que é aquela coisa que nunca se vê de lado nenhum. Bem isto... Achas que vão deixar entrar? Acho que sim. Epá, isto não é bem um clássico, meu? Epá... É um carro... É um carro, não é? E a mim isto está abarrotado de malta. Vamos arriscar aqui com o Sr. Hugo. A ver se o Sorugo me deixa entrar. O Sorugo é aquele. É o senhor organizador, um dos organizadores desta feira toda. Lá estás tu! Sorugo! Deixa-me entrar. Lá estás tu! Dá aqui um olá à malta. Olá, viva! Sou do Carle Online TV, tudo bem? Exatamente. Aqui costuma ser o supermercado para o Carle Online TV. Portanto, o supermercado está aberto e o Hugo vem aqui agora comprar umas coisas, tá? Que é para depois começar tudo a correr bem para o Carle Online TV. Olha, eu posso estacionar aqui o carro do futuro em algum sítio que não estorve muito aqui o Senna. Hoje está muita gente em pessoa minha. Está muita gente. Está um dia de chuva. Completamente. Não é? É. Não estava a esperar isso. Vai aqui a fazer test drives com a malta seguidora aqui do canto. São todos seguidores. São todos seguidores, não são? Sim. Sim, claro. Seguramente. Não passaram a ser todos. Passada que foi amanhã aqui no Sintra Clássicos foi giríssimo que a malta toda muito é contente e toda muita pessoa que quer olhar para mim. Agora, como o carro já estava a ficar com pouca autonomia, ele passou a noite toda a carregar, mas não foi suficiente. Agora vamos até Monte Moro Novo para experimentar o supercharge da Tesla, que é para experimentar realmente como é que o carro carrega num carregador daqueles incondições. Pai, já estou aqui na Vineyard de Monte Moro Novo. Isto é lindíssimo. Olhem bem para os postes, que isto parece-se postes de gasolina. Apesar de eu ter aqui cabos comigo, isto tem cabos incluídos. Portanto, é só pôr... Esta noite, teve o carro a carregar no posto caseiro, em casa, na minha tomadazinha, e ele tinha um quarto de bateria, carregou em 12 horas 50% da bateria. Portanto, ele precisava de mais de 12 horas para carregar os 100% da bateria. Portanto, precisava de mais de 24 horas para carregar cerca de 75% da bateria. Aqui, supostamente, vai ser mais rápido. Vamos ver. Ele está-me a carregar cerca de 420 km por hora. Eu não sei se vocês estão a ouvir o barulho, mas basicamente as ventoinhas aqui das baterias estão a bombar nas horas, porque isto é uma descarga de energia cá para dentro. Olha só. Ó pá, brutal. Porquê? Como é que funciona isto? Eu explico assim muito rapidamente. Quando nós carregamos em casa, vou apanhar aqui um sítio que não tenha tanta luz. Quando nós carregamos em casa um carro elétrico, os carros têm carregadores internos. Portanto, a gente só liga a tomada e o carregador transforma o AC e DC e aquilo que depois vai para a bateria não interessa. Pronto. Os superchargers, no fundo, o que é? É corrente DC diretamente à bateria. Não passa pelo carregador interno do carro. Ou seja, é um método muito mais rápido. É tipo uma enxurrada. Por isso é que muitas vezes se eu ouvi dizer, carrega a bateria até 80% em meia hora. Não interessa. É porquê? Porque realmente só consegue carregar até 80%. Porque é o equivalente a tentar encher um copo de água com uma mangueira de pressão. Que leva uma estradalhaça do caraças e metade vai fora. Por isso é que uma bateria de um carro elétrico não se consegue carregar a 100% com um supercharger. porque é uma violência ao início e depois o supercharger tem que reduzir um bocadinho a velocidade no final para carregar o resto da bateria até aos 100%. Mas, pá, está a ser uma enxurrada de energia ali para dentro que o gajo está a ventilar por todo lado. Mas está a carregar. Mas está a carregar. Portanto, agora é curtir aqui a vinha e voltar para Lisboa depois. . Já fui tomar um cafezinho e custou-me 3€ um café. Estou para avisar. Agora, vamos ver se o carro já carregou. Já passou mais ou menos meia hora. Estive aqui a fazer umas imagens da quinta e mais um cafezinho. Portanto, foi em média para aí se calhar meia hora. Uma coisa que eu gosto do Tesla. Tenho a chave aqui no bolso. Eu não tenho nada. E ele já está prontinho para eu entrar. Vai lá. Pode entrar. Pode entrar. E agora eu entro e já temos o Tesla com 400km de autonomia. E se eu quisesse agora carregar os restantes 20%, que é aquele bocadinho que me falta ali, e ele demorava mais meia horinha. Mas não há necessidade. Já tenho mais que chegue para ir para casa. E curtir o resto da semana. Portanto... Vamos embora! E hoje é dia de entregar o Tesla. Pronto. Pô... Ele corta em inglês outra vez. Estão 8º lá fora. Portanto, vai-me custar, como tudo, de largar estes banquinhos aquecidos. A experiência foi fantástica. Viver com o carro durante estes dias todos é totalmente diferente de experimentar o carro assim só numa tarde e não era a saudar feito tolo. Ai, que giro, que máximo! Entrando aqui no espírito é uma cena diferente. Uma coisa que eu não tive foi ataques de ansiedade pela autonomia. Que é uma coisa que acontece tipicamente nos carros elétricos. Neste... O que ele diz que tem é aquilo que faz. A autostrada a 120, 140 é igual ao litro para ele. Não estraga assim por aí além também a autonomia. Portanto, eu vou agora. Com 40km de autonomia. 39. Pá, e vou descontraído. Dava para ir e voltar, se quisesse, para casa. Ele não ia fazer grande estrilho por causa disso. Portanto, espero que tenham gostado aqui deste vlog com o Tesla X. Para quem achar que 100 mil euros ou 120 mil euros por este 100D é muita fruta, a Zivo também tem rentinho destes carros. Portanto, podem... Vou deixar um link aí em baixo para vocês passarem lá e verem tipo, se calhar, estes valores um bocadinho mais em conta e com mais serviços do que 120 mil iscas. Não me despeço com uma segunda porque não tenho caixa. E não me despeço com gasadas porque só tenho 40km de autonomia. E não queria chegar lá em modo tartaruga a arrastar-me com o Tesla. Portanto, um grande abraço para todos vós. Subscrevam o canal quem não subscreveu. Deixem um like se não gostaram deste conceito de vlog, não sei quem, não sei o que mais. Pá, e um grande abraço e até à próxima. Pá, e um grande abraço e até a próxima.